Olá pessoal, tudo bem? Então, como vocês estão vendo já, começou-se a vacinação contra o coronavírus, então surgiram aí muitas dúvidas, muitos questionamentos de vocês aí que me seguem aí no Facebook ou no Instagram, sobre se deve tomar vacina ou não, principalmente os pacientes cardiopatas ou os pneumopatas. Então vou estar respondendo aqui quatro perguntas de seguidores aí que ficaram com dúvida de por que o doente que é cardiopata tem que tomar vacina e se ele tem que tomar realmente. Vou estar respondendo isso aí para vocês. Tá ok, pessoal? Então me acompanhe até o final do vídeo. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista e especialista em marca passo. Então vou estar aqui respondendo para vocês quatro perguntas com relação à vacinação do coronavírus. Perguntas que vocês me deixaram aí nos vídeos anteriores que eu fiz, tá? Vamos lá então para a pergunta número um. Por que as pessoas com doenças cardiovasculares ou doenças cardíacas estão no grupo de risco do COVID-19? A gente sabe que os pacientes cardiopatas, eles têm uma maior probabilidade para evoluir para as formas mais graves da doença. Então o novo coronavírus, ele tende a evoluir no pior dos cenários do que a gente chama de síndrome da essência respiratória aguda. Imagina agora o paciente que já tem doença cardíaca ativa, ou seja, já tem o coração doente, e agora está com o seu pulmão ali acometido pela doença. Não tem dúvida que essa combinação de coração e pulmão ruins vão contribuir aí para a má evolução da doença. Então mesmo o paciente que às vezes tem uma doença cardíaca prévia e ela está controlada naquele momento, quando ele contrai o coronavírus, ele tem uma chance aí muito grande de descompensar clinicamente e evoluir então para as formas mais graves da doença, tá ok? Pergunta número dois. Tem alguma explicação para o fato dessas pessoas evoluírem mal a doença? Então a gente não tem dúvida que esses pacientes cardiopatas, ele tem a sua imunidade ali comprometida. Eles são muito mais suscetíveis a terem quadros mais graves quando pegam aí qualquer doença infecciosa. Imagine então que o nosso coração é nossa bomba, o nosso motor. Quando ele não está 100%, ele acaba prejudicando todo o funcionamento do organismo, inclusive aí com relação às doenças infecciosas, como é o caso do Covid-19. Ainda mais, os cardiopatas não raramente são hipertensos, diabéticos, obesos. Muitos aí têm doenças pulmonares associadas, o que pode piorar ainda mais os quadros infecciosos e aumentar a morbidade aí no caso do coronavírus. Teve também relatos de casos de pacientes que se infectaram pelo coronavírus, tiveram miocardite, que é uma inflamação ali da musculatura do coração e evoluíram aí para quadros de insuficiência cardíaca, que é o coração enfraquecido. Outros aí tiveram piora de doenças pré-existentes, como as doenças isquêmicas do coração e alguns até piora de arritmias cardíacas. Pergunta número 3. Além da vacinação e do cuidado com isolamento, o que esses pacientes podem adotar? Qual é o cuidado que eles podem ter a mais para diminuir a gravidade do Covid-19? Então, o mais importante é que esses pacientes evitem ao máximo contrair a doença, é claro, né? Os cardiopatas, então, devem manter o acompanhamento com o seu médico cardiologista, manter todas as medicações que já são de uso contínuo, devem manter tomando os remédios. Os cuidados preventivos, eles devem ser redobrados e as orientações são as mesmas sempre. Evitar aglomeração, sair de casa somente em caso de real necessidade, lavar bem as mãos aí com água e sabão e usar álcool em gel. Em casos de sintomas como febre, cansaço, dor no corpo, tosse, é importante procurar o atendimento de emergência o quanto antes. Mesmo se não tiver falta de ar. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maior a chance de cura. Outra dica é que em casos de sintomas cardíacos, como dor no peito, falta de ar, palpitação, o paciente que ele procure o mais rápido possível o pronto atendimento. A gente sabe que está tendo muitos pacientes que estão morrendo em casa de infarto ou morte súbita, por exemplo. de medo de procurar um hospital, tá ok? Pergunta número 4. Esse grupo de pacientes, desses pacientes cardiopatas, estão na fase 3 de vacinação. Ou seja, a imunização deve começar só daqui a 4 meses. Seria esse um bom prazo? Seria um prazo ideal para iniciar a vacinação nesses pacientes? Então a gente sabe que as campanhas de vacinação no Brasil são motivo de orgulho aqui para a gente que é brasileiro. O sistema de vacinação no nosso país é um exemplo a ser seguido por outros países. É claro que o ideal seria que a vacina fosse disponibilizada de forma integral e imediata para todos os brasileiros. Mas a gente lida com uma situação delicada no momento. A gente não tem doses disponíveis para todo mundo. Mas eu acredito que o Plano Nacional da Anvisa contra o Covid-19, que é adotado pelo Ministério da Saúde, vai fazer a distribuição das vacinas de forma coerente, sábia e sempre priorizando da forma que deve ser. Lembrando que a maioria dos cardiopatas também tem mais de 60 anos de idade. Então se a gente pensar dessa maneira, a maior parte dos cardiopatas serão vacinados já antes, já que pacientes entre 60 e 74 anos já fazem parte da segunda fase. E as pessoas acima de 75 anos já se encaixam na primeira fase de vacinação. Ah tá, lembrei uma coisa também. Vou contar aqui com uma quinta pergunta de pessoas. Quem que pode e quem não pode tomar a vacina? Tem muita gente que tem essa dúvida. Então pessoal, para poder facilitar um pouco para vocês aqui, eu fiz uma tabelinha aqui de quem são as pessoas que podem tomar a vacina do Covid. Então primeiro, quem já teve Covid, ele pode tomar a vacina? Ele pode tomar a vacina. Agora, ele deve esperar pelo menos 4 semanas do dia em que deu o PCR, o exame dele deu positivo, esperar um mês para ele poder tomar a vacina com segurança. Então os pacientes que são hipertensos, eles têm que tomar a vacina. A gente sabe que os hipertensos evoluíram pior do que os pacientes que não são hipertensos. Os diabéticos, a mesma coisa. Os diabéticos devem tomar a vacina também. Os pacientes cardiopatas, acabei de falar em todo o vídeo aí, a importância de se tomar a vacina, porque os pacientes cardiopatas é o que tem a pior evolução da doença do coronavírus. Os pacientes que têm insuficiência renal, os renais crônicos, eles devem tomar a vacina também. Pacientes com doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, enfim, podem tomar a vacina? Também podem tomar a vacina, tá ok? Pacientes que são pneumopatas, que é o DPOC, que é a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, podem tomar a vacina? Podem tomar a vacina. Pacientes que têm HIV, podem tomar a vacina também. Pacientes que estão com febre, aí não, nesse caso, deve esperar pelo menos 48 horas sem febre para poder tomar a vacina. E os pacientes aí com câncer, que estão em tratamento, podem tomar a vacina? Podem tomar a vacina. Bom, então é isso, pessoal. Acho que deu para entender direitinho, né? Eu precisava falar isso com vocês, já que os pacientes que são cardiopatas são aqueles que evoluem aí com os piores quadros, né? Então, os pacientes cardiopatas, os pacientes pneumopatas, os pacientes hipertensos, diabéticos, enfim. Então, eu tinha que conversar sobre isso aqui com vocês. Mas tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.